Aí pessoal, já chegamos, nós vamos fazer esse zebrado daqui, um pedacinho daquele de lá, esse daqui também até onde não tem água e esse daqui também nós vamos fazer só até um pouco mais pra lá, a gente vai empurrar aquele carrinho um pouco mais ali pra frente e até essa faixa daqui, ou talvez naquela dali pra poder não correr perigo de pegar tinta amarela naquela base ali deles mas inicialmente nós vamos começar aqui pelo branco, pelas faixas de pedestre né, e nós vamos parar 11h20 porque se não avisaram que travavam tudo aqui, depois de 11h20 eles lacram tudo, se a gente terminar 1, 2 ou 3 ou sei lá, 11, 11h40, meia noite a gente não pode ir embora, tem que ficar trancado aqui, e não é justo né, a gente não trouxe o caminhão, não tem como dormir aqui dentro nem uma pessoa, e não trouxemos, eu não trouxe blusa, eu trouxe, mas eu não trouxe tem um lugar pra gente, que se a gente soubesse, eu tinha trago rede né, que tem duas redes lá a gente prende um lado do caminhão, outro na pilaça 10, não consegue dormir né, mas como eu não trouxe, não tem como então, dá 11h20, que é o horário, 11h nós para, e 11h20 eles fecham e a gente sai, beleza? então daqui a pouco, vai mostrando aí, mais um pouquinho do nosso trabalho, tudo de bom! aí pessoal, nós fizemos já todas as faixas de lá, na área isolada, já fizemos essas duas ruas aqui aí já paramos, deixamos isolada ali, tanto ela, com essa daqui, e aí já dei descarga na máquina, já passei pro amarelo nós vamos começar o amarelo do lado de lá, que é pra poder, a gente dar tempo de terminar o amarelinho lá e voltar fazendo, passando o impermeabilizante nela, que é o que vai dar a sustentação pra não, a sujeira não pregar né porque senão o pessoal passa, fica aquela marca do pé ou do carro também quando faz a volta, beleza? então eu tô indo lá, vocês ficam aí pra poder ver, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês, beleza? até daqui a pouco! aí pessoal, fizemos amarelo aí, até onde eu dei um probleminha no tanque aqui, aquilo lá, e aqui... nessa daqui, agora o Elton Ramos tá passando ali o Elton Ramos passando, com todo cuidado aí o Elton Ramos é o homem do rolo tá passando o rolo ali, o rolo no... na tinta ali o bicho é danado, Elton Ramos como todas as pessoas já sabem, Elton Ramos é bem lascadão não existe pessoa mais lascada em questão de trabalho pessoa mais lascadona que o Elton Ramos o Elton Ramos é demais não existe mesmo ó lá, devagarzinho, Elton Ramos vai... passando o roletão ali na tinta que é pra ela ficar mais... durar mais tempo sem pegar sujeira fica só o rolo agora nós vamos indo lá pra outra que essa daqui também o Elton Ramos daqui de longe a gente vê ele passando cobrindo toda a faixa lá e não é difícil, é... é rápido não suja não pinga que o rolo também é anti respingo então o Elton Ramos faz direitinho devagarzinho lá não precisa correr o Brasil inteiro o Brasil inteiro vendo Elton Ramos com rolo na mão rolo do caminhão rolo de pintura rolo de pintura no tom do caminhão rolo do caminhão que aí nós vamos botar o impermeabilizante em cima do caminhão ali eu vou sair pra ir pra lá e o Elton Ramos vai devagarzinho com rolo na mão e eu levo o caminhão pra lá e quando terminar lá a gente só coloca o... os cones em cima do caminhão casa e agora deixa eu olhar as horas aqui dez e meia já o shopping ainda tem algumas pessoas lá dentro acabando de sair e o mercado tá acabando de sair as últimas pessoas também mas nós vamos lá pra frente aí pessoal como vocês estão podendo acompanhar é um serviço muito tranquilo o problema é que tem essa questão de a gente ficar trancado aqui que não avisaram pra gente então se tivesse avisado eu tinha trago como eu já falei no vídeo duas redes que tem duas redes lá que aí eu paro o caminhão numa posição que liga um pedaço da rede na carroceria do caminhão e num pilar desse e aí eu durmo em uma rede e eu durmo em outra e trago também lanche pra gente pra quando a gente terminar terminar não decorrer do serviço der fome e a gente ir comer porque a gente nos jantou achando que digamos terminaria aqui por volta de uma e pouco da manhã iríamos sair pra casa só que chegar em casa nós íamos jantar banhar primeiro ou então já jantava e depois banhava pra ir dormir mas não não pode a gente vai ficar trancado aqui até seis horas da manhã só isso não existe não se tivesse avisado nós tínhamos preparado mas como não avisar não tem como né vou virar aqui pra mim porque não tem santo que aguente né trabalhar dessa forma então agora eu vou parar ali pra poder o eltorromo acabar de passar o intermeabilizante nessa parte aqui essas duas faixas aqui de pd que estão faltando e aí é só a gente embora então o tempo que ele passa aqui eu já desligo desligo? não estou com o dedo bem na frente aqui pessoal foi mal eu já a gente já coloca os cornes dentro do carro e só sair porque ele não vai passar mais carro aqui beleza? então vamos ver mais o eltorromo aí com o rolo na mão o eltorromo é descarado todo mundo aqui passando ele com o rolo na mão isso é assim mesmo como é que vai dormir no no chão sem blusa, sem nada nós não viemos preparados pra isso não viemos nem então esse aí é o trampo de hoje pessoal vou convidar quem não for inscrito se inscrever no canal pra poder fazer parte aí da família da sinalização pra acompanhar a gente aí hoje é uma quinta-feira vou olhar novamente as horas aqui 10h33 da noite já estamos parando porque 11h vão trancar e se trancar a gente ficar aqui tem que ficar até 3h da manhã e também deu um probleminha lá no tanque do amarelo que a gente consegue dar continuidade no trabalho então se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe pra ajudar a gente aí na família da sinalização beleza? eu sou o embaixador da sinalização meu nome é Celso Ricardo fica com Deus tudo de bom até o próximo vídeo e valeu eu estou com ela eu estou com ela e aí Olha aí, Gabriel Nós estamos trabalhando no escuro Lá de cá está aceso Mas lá de cá eles apagaram Vou levar até onde eu conseguir Depois tem que parar, infelizmente